A discussão sobre mobilidade urbana envolve o deslocamento de pessoas no espaço urbano e a forma como se organiza essa ocupação na cidade. Bom, esse é o nosso assunto hoje aqui no programa Espaço Aberto, recebendo o Fábio Eduardo da Silva. Ele é presidente em exercício do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Bauru. Fábio, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite e muito obrigado. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroubo. Fábio, você que participa do Conselho, que é um canal efetivo de participação, de elaboração das políticas públicas da cidade, para o município do Porte de Bauru. Qual é o grau de acesso que as pessoas têm aos vários espaços urbanos e quais são as principais dificuldades com relação à mobilidade urbana? É muito interessante a pergunta e, se me permite, antes é bom a gente ver bem esse conceito de mobilidade, que muitas vezes as pessoas associam muito ele com o transporte unicamente. Mas a mobilidade vai muito além disso, né? A mobilidade urbana ou qualquer tipo de mobilidade, ela pensa na nossa capacidade de acessar tudo o que a cidade pode oferecer de diversas formas. Não única, exclusivamente, de uma ou duas formas, mas de todas. Então, a pé, a bicicleta, nos motorizados, nos diversos tipos que tem, as pessoas com mobilidade reduzida, enfim. Todo o contexto da universalidade da cidade, né? As dificuldades que a gente tem, elas são comuns de muitas cidades no país todo, né? Então, a gente tem um viário totalmente dedicado aos motorizados. Então, a gente não pensa nos pedestres, não pensamos no ciclista. O transporte coletivo não tem nada específico para ele. Uma política pública, por exemplo, que incentive, que melhore, que priorize o transporte público. Os locais diversos, praças, parques, todos eles têm diversos problemas de acessibilidade, de mobilidade. Como chegar até lá, como acessar esses lugares, o que eles oferecem para todos nós, né? E aí, o conselho que foi criado em 2014, através de uma lei municipal, ele vem ao longo desses cinco anos, mais ou menos, de atividade, tentando, então, participar um pouco mais das políticas que envolvam esses temas da mobilidade. Lembrando que a mobilidade e a discussão sobre isso é um tanto recente ainda no país, né? Veio da Lei Federal 12587 de 2012, que vem trazer a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, nós ainda estamos, digamos, aprendendo a lidar com tudo isso. Bom, nós temos a tramitação aqui na Câmara de Bauru do projeto com o Plano de Mobilidade Urbana, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, e que redireciona essa configuração urbana, né? A ideia é levar em conta, de forma prioritária, essa circulação mais organizada e mais acessível das pessoas. Você também participou da audiência pública aqui no Plenário da Casa, que discutiu essa configuração nova aí do plano. Qual é a importância de um documento como esse pra cidade? Olha, é fundamental um documento como esse, ainda mais ele virando lei, né, no município. Assim como o plano diretor participativo, que ele dá as diretrizes da cidade ao longo de um grande período de tempo, o plano de mobilidade, ele vem nesse sentido também. Ele pensa especificamente todas essas questões que a gente comentou aqui anteriormente da mobilidade, não única, exclusivamente um ou outro meio, mas todos os meios, a universalidade de acesso à cidade. E, a partir daí, então, o plano virando lei, ele passando a ser um documento, algo que a gente possa, enfim, trabalhar junto com o poder público e também lembrá-lo, cobrá-lo daquilo que é importante, né? E lembrando que os planos, eles têm essa visão além. Então, a gente não está pensando em Bauru para o ano que vem. O plano, ele pensa Bauru para 30, 40 anos, né? Como a cidade estará daqui tanto tempo, com o crescimento populacional, enfim, distribuição do espaço urbano, todas as questões que envolvem uma cidade. Como foi a participação de vocês do Conselho na elaboração desse plano? A Prefeitura formou um grupo de trabalho para isso, né? Há mais ou menos um ano e meio atrás. Mas, antes disso, a história também já estava acontecendo, né? Então, desde 2011, antes mesmo de ter o Conselho, muitos de nós que participamos do Conselho, já participávamos de discussões e trabalhos do poder público com relação à mobilidade. Em 2014, então, vem a lei que cria o Conselho, em 2015 o Conselho assume e, a partir daí, a gente passou a participar das discussões, de levantar as ideias, trazer as dificuldades, pensar em soluções, propor alternativas e também trazer uma visão mais atual de mobilidade. A gente percebe uma grande falha de, digamos, de conceitos e formação de diversos atores, tanto do poder público quanto da sociedade civil, que, muitas vezes, a gente ainda traz uma visão da mobilidade um pouco anterior a essa aqui, que já traz a universalidade, pensar a cidade como um todo. Então, a participação do Conselho veio nisso. E, quando formado o grupo de trabalho, aí chegando mais recentemente, nós tivemos participação junto desse grupo, que foi formado pelo poder público e pela sociedade civil organizada. Então, montando o plano que agora é proposto para análise da Câmara. Eu queria que você comentasse especificamente sobre o conceito de mobilidade ativa. Como é que o poder público pode estimular isso, especialmente beneficiando pedestres e ciclistas? Sim. A Política Nacional de Mobilidade, que é aquela que a gente falou que foi criada em 2012, ela já fala especificamente isso, né? Há que ter uma prioridade para os modais ativos. O que são esses ativos? São aqueles onde a gente usa a nossa própria energia e capacidade para se locomover. A gente pensa direto na mobilidade a pé e por bicicleta. Mas também quem vai se locomover de patins, de skate, o próprio cadeirante ou pessoas que têm a mobilidade reduzida, mas que ainda conseguem fazer através da sua capacidade presente, física, todos esses estão na mobilidade ativa. A gente tem grandes desafios com relação a isso, porque a maneira de que isso venha a se tornar realmente uma prioridade envolve política pública e investimento do poder público. A gente tem já um histórico no mundo, e foi muito bom, recentemente, o exemplo de São Paulo, que nos trouxe uma visão, então, do país. A gente saiu do espectro de ver países na Europa, por exemplo, América do Norte, e trouxemos para o Brasil. E São Paulo demonstrou o seguinte, pelo menos na nossa análise, que quando você oferece a estrutura e as condições, aquela demanda que parece que não existe, ela acontece. Então, a chamada demanda reprimida. Ou seja, várias pessoas queriam se deslocar a pé, queriam se deslocar de bicicleta, queriam usar essas formas ativas de deslocamento, mas não tinham como, porque a cidade não oferece as possibilidades para tudo isso. Vindo a estrutura, então, essas pessoas começaram a usar, e muito, tanto que hoje já se pensa em ampliar essa rede em São Paulo. E a gente tem outras cidades também no Brasil que seguiram um caminho muito parecido até antes de São Paulo e também tem o mesmo resultado. Aliás, você comentando sobre a cidade de São Paulo e também cidades como Curitiba, por exemplo, que já estão oferecendo os patinetes, aluguel de patinetes, para que as pessoas possam se locomover, e é algo que tem dado muito certo e que deve começar a acontecer aqui nas grandes cidades do interior em breve. Isso também faz parte da mobilidade ativa. É, o conceito de mobilidade ativa, ele vai pensar, então, esses veículos sem serem totalmente motorizados, né? O fenômeno dos patinetes, que gera, às vezes, um pouco de polêmica, de dúvida... Isso. É que alguns deles, eles são motorizados eletricamente, e ali você não tem, na verdade, a sua participação ativa, porque você acelera, única e exclusivamente, né? E o patinete se desloca. Esse, ele não está diretamente no conceito de mobilidade ativa. Seria se tivesse uma assistência apenas, né? Então, eu precisaria ainda, naquele movimento do patinete, me impulsionar com os pés, né? Para me locomover. Mas é algo novo, que vem sendo estudado ainda. A gente não tem um modelo pronto nem aqui, nem fora do país. Tem alguns exemplos na Europa, por exemplo, a Itália, que está regulamentando o uso desses patinetes motorizados, né? Eletricamente. Mas ainda não chegou num modelo que funcione bem, como todos os outros. O que a gente tem focado bastante é em ter estrutura para aqueles que a gente falou antes. Aqueles que vão, então, caminhar, que vão pedalar, mesmo que seja uma bicicleta que tenha um apoio elétrico. Mas não, exclusivamente, um acelerador. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o Fábio Eduardo da Silva. Ele é presidente em exercício do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Bauru. Eu queria falar com você agora de transporte público. Nós estamos num momento em que o poder público discute os caminhos para os modelos de gestão dos ônibus urbanos aqui na cidade. Aumenta-se ou não o prazo para que as empresas possam administrar, as empresas que administram possam se responsabilizar por essa gestão. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas disputas judiciais envolvendo problemas aí na licitação. Ou se contratam novas empresas, ou se renovam os contratos atuais. Mas, enfim, qual é o papel do transporte coletivo nos planos de mobilidade urbana? E o que é necessário para que as pessoas se interessem, escolham o transporte urbano, o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual? Sim. Veja, quando a gente pensa no transporte coletivo, em políticas públicas para isso, é importante a gente colocar aqui para todos nós pensarmos que Bauru não tem uma política para transporte coletivo. Que a gente tem a Indurbi administrando todo o sistema, com seus méritos e também algumas coisas a acertar. Mas a gente não pensa nisso. Então, acontece, agora a gente está numa fase de licitar, porque uma empresa vai vencer o prazo dela de operação desse ramo do transporte coletivo em Bauru. Enfim, aí vem várias disputas que são naturais do setor e que é importante a cidade ter bastante cuidado com a empresa que ela vai contratar e com que serviço vai ser oferecido. O que nós poderíamos fazer e pensar para que a nossa mobilidade, o nosso uso do transporte coletivo fosse melhor. E que nós escolhêssemos ele, como você bem lembrou. É importante que ele tenha qualidade, tenha pontualidade, confiabilidade para tudo isso. E como a gente conquista tudo isso? Com investimento do poder público, políticas públicas pensando no transporte coletivo. A gente tem um histórico no Brasil e Bauru não é diferente de investimento massivo no transporte motorizado individual. Que são os veículos, o carro, a moto, né? Mas a gente não pensa no transporte coletivo. Por exemplo, em Bauru, o que o sistema de transporte coletivo nos oferece? Ele está junto com todos os outros veículos. Você não tem confiabilidade, não tem os horários adequados, não tem estrutura de ponto, as calçadas são deficitárias. Enfim, todo esse contexto não favorece o valor da tarifa. Que também, né? Bauru tem um subsídio muito pequeno, né? No transporte coletivo e a gente tem que pensar que locais do mundo todo, Brasil e fora, onde o transporte coletivo consegue abranger muitas pessoas e tirar as pessoas do transporte individual para o transporte coletivo, ele tem política pública, ele tem subsídio público no transporte. E isso é o que vai fazer com que mude, né? Então a gente precisa mudar o foco. E a Política Nacional de Mobilidade pede isso. Mudar os ativos, transporte coletivo nas prioridades. Então a gente precisa avançar muito com estrutura específica para o transporte coletivo, incentivo, melhoria de todo o sistema. Ao mesmo tempo que a gente fala da importância de se estimular o uso do transporte coletivo, a gente tem um cenário que já é realidade, que já se estabeleceu, que é a popularização do transporte por aplicativo. E que dependendo do trajeto, o custo acaba ficando, claro, em comparação aos táxis, mais baixo. E às vezes até mais interessante se comparado mesmo com os ônibus. E é claro que tudo isso tem um impacto na quantidade de veículos circulando o dia todo no trânsito da cidade. Como mitigar os efeitos dessa situação que já é um cenário estabelecido? Na minha visão, eu não consigo ver isso avançar se a gente não tiver essas mudanças que a gente falou anteriormente. Se eu não tiver prioridade para o transporte coletivo e modais ativos, eu não vou mudar. O que são esses transportes por aplicativo? Ótimo, eu acho que eles são bem-vindos. Eles realizam um papel importante dentro da mobilidade, enfim, do sistema da cidade de locomoção. Porém, ele não tira um carro da rua especificamente. Às vezes é um carro que fica circulando o dia todo no viário. Então, veja, a gente não está pensando em diminuir o uso do veículo automotor diretamente, apesar de algumas vezes a pessoa deixar o carro dela em casa para se locomover de Uber. Mas é importante avançar com tudo isso. Uber é bem-vindo, outros sistemas de uso de transporte compartilhado individual também são bem-vindos, mas a gente só vai conseguir atingir a massa da população, a grande maioria, quando a gente investir no transporte público e quando a gente ofertar uma cidade melhor. Que bom seria se todos nós pudéssemos acordar e para o deslocamento que a gente fosse fazer, a gente escolher, olha, eu quero ir do que hoje para o meu destino? Eu quero ir de carro? Ótimo. Eu sou bem assistido. Eu quero ir com o transporte coletivo? Também sou bem assistido. Vou a pé, de bicicleta, de qual forma for, todas elas eu sou bem assistido. A mobilidade urbana, o pensamento que a gente vem trabalhando junto com o conselho e outras ações é nesse sentido, que a gente possa ter uma cidade que atenda bem todos. E de forma segura, né, Fábio? Porque eu tenho certeza que tem muita gente, a gente ouve muitas pessoas comentando que gostariam de se locomover mais de bicicleta, de irem trabalhar de bicicleta, mas não sentem segurança ainda. Avenidas ainda sem nenhuma proteção, veículos em alta velocidade, né? Exato, é. Esse é o cenário todo que a gente... É a conscientização das pessoas também, né? Não é só a estrutura da cidade, né? É, conscientização, mas a estrutura é fundamental. Porque a estrutura, ela vem para preservar a vida. Quando a gente coloca uma estrutura cicloviária numa avenida, por exemplo, que o trânsito, ele é a 50 por hora, o trânsito dos motorizados, você está dando segurança à vida daquele que escolhe se locomover de bicicleta. Assim como você tem... Quando você tem uma calçada bem planejada, estruturada, que atende à demanda, ela protege aquela vida ali. Então, a gente precisa mudar o olhar para tudo isso, né? E lógico, nada disso vai vir assim gratuitamente. A gente precisa que o poder público pense sobre isso. E nós, como sociedade civil, nós participemos de todo o processo. A gente tem acesso a isso. É que muitas vezes a gente ainda está numa posição passiva. A gente tem, no meu ponto de vista, que se tornar mais ativo. Participar mais da governança, das políticas públicas. Rábio, só para a gente fechar. Com qual frequência são feitas as reuniões do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana? E além da participação na elaboração do plano de mobilidade, que outras atividades vocês têm executado? Sim, o Conselho, ele se reúne nas reuniões ordinárias, né? Que são aquelas que devem acontecer realmente a cada dois meses. Porém, nós nos reunimos a qualquer tempo de acordo com as necessidades. Então, se ocorrer alguma demanda, pode ser convocado uma reunião. Mas, de acordo com a lei e o regimento do Conselho, a cada dois meses, né? É aberta a população, todos podem participar. Sai no Diário Oficial do Município as reuniões. Então, todos são muito bem-vindos, né? O Conselho, além de participar do plano de mobilidade, que talvez é o trabalho maior de todos esses anos de desenvolvimento, ele também vem atuando muito para que o fundo de mobilidade que veio junto com a lei que criou o Conselho, né? É uma lei separada, mas veio na sequência. Que ele seja realmente instituído. Porque também foi lá em 2014 até agora, ele não está totalmente em funcionamento. Mas a gente conseguiu avançar bastante, já se formou a executiva, né? Ou seja, as pessoas que vão gerenciar esse fundo. E agora a gente precisa, então, caminhar para que ele realmente possa receber a destinação das verbas que são especificadas para ele. Por que isso é importante? Porque do fundo a gente pode ter um financiamento para várias dessas questões que nós estamos falando. Pensando também em campanhas educativas, de conscientização, ajudando na estrutura, ajudando nas melhorias que são tão necessárias no que a gente pensa, né? Fora isso, o Conselho atua em diversas demandas da população. Que às vezes são um pouco pontuais, mas que são importantes. Recentemente, a gente teve um episódio, ainda está acontecendo, né? Um episódio de uma alteração no transporte escolar, de algumas situações, algumas regiões da cidade. Então, o Conselho vem tentando trabalhar com isso. A gente também vai atendendo muito a demanda do que acontece. E discutindo questões futuras, né? Do município, também agindo junto com os vereadores, junto com o executivo. Para que a gente consiga trazer toda essa visão para Bauru. Puxa, entrevista bacana. Nós agradecemos aqui a presença do Fábio Eduardo da Silva, presidente em exercício do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Bauru. Falando conosco aí sobre projetando os caminhos mais seguros, mais saudáveis e viáveis para o trânsito da cidade. Fábio, obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? Espero que esse nosso bate-papo possa estimular que outras pessoas participem também. Agora, em setembro, termina-se a gestão. A gente vai ter eleição da nova gestão do Conselho de Mobilidade. Já está na página da Prefeitura. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Agradeço também sua sintonia. E nós reforçamos que essa entrevista vai ao ar pela TV, Rádio Câmara Bauru. E fica disponível na internet. Siga o canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima. Siga o canal TV Câmara Bauru no YouTube.